Vamos lá, que nota você dá para o trabalho do Hernan Crespo nesses meses à frente do São Paulo? Na lata, sem explicação, depois a gente explica. Isso. Seis. Seis. Vitor Birner. Seis. Seis e meio. Seis e meio. Seis e meio, parecido. Antero. Seis, conforme me pediu o nosso Dimas. Seis. Paulo Calçade. Quatro. Opa. Aí fugiu um pouco. Fugiu da mesa. Aí foi. Quatro. E eu dei cinco e meio. Justificando o meu cinco e meio, porque eu acho que o seis é o necessário para passar de ano. Eu tirei um pouquinho para dizer que não passou de ano. Para dizer que não passou de ano, apesar do título do Campeonato Paulista. Mas me chama a atenção essa sua nota quatro, Paulo Calçade. Diga para o meio. Não tira meio porque é importante. Não, quatro? Quatro. Quatro? Quatro. Cinco e meio. Eu nem sabia que podia quebrar a nota. Quatro. Eu teria dado quatro e meio para ele. Tá bom. Mas acho que o trabalho... A gente acabou de falar de um treinador. Como é que não deu cinco, então? A gente acabou de falar de um outro treinador, Silvinho e o Crespo. Talvez a gente chegue à conclusão do Silvinho que se tem hoje do Crespo. Ou não. São trabalhos diferentes, com tempos diferentes. Mas, por exemplo, o Crespo inicia bem, ganhou o Paulista, toda aquela mobilização para ganhar o Paulista. E houve ali uma evolução na equipe. E o que se imaginava? Poxa, se este é o ponto de partida para o São Paulo em 2021, o ano vai ser... Vai ser bom. Não para ganhar título, mas para recuperar muita coisa que deixou pelo caminho nas últimas temporadas. Não é para lembrar o tricampeonato lá atrás, né? Não, não é para lembrar isso. Mas é uma evolução de um time que precisa sair do limbo. Aí, você olha e não tem mais nada. A palavra que eu gosto de usar, aderência, zero. Até o Crespo, que começou a temporada lá e disputou o Paulista. Em outubro, está tentando encontrar o time outra vez. Que ele perdeu. Ah, agora vou jogar quatro atacantes, o lateral direito vai ser o meia. O meia sobe, deixa o buraco, o Nestor não entra, nem o Luan toma a bola do lado, no lateral que é meia. Então, assim, ele estava tentando fazer tudo. Ele perdeu a condição e não conseguiu. Então, eu dou uma nota baixa pelo seguinte. Você olha pelo trabalho e é um trabalho que ele estagnou de uma certa forma. Claro, São Paulo tem problemas? Tem. Se a gente colocar o problema de todos os times na frente dos treinadores, então todo mundo vai ganhar dez e cinco. E aí não dá para avaliar ninguém. Não dá para avaliar ninguém. Então, eu tento avaliar em função de coisas objetivas. Eu acho que chegou num momento que parou. Parou. Sei lá, até outro dia a gente estava ali. Vamos, calma, 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 calma. Mas tem um momento que para. E quem está dentro está enxergando muito mais. Até porque hoje os clubes sabem que esse negócio de voltar para treino não vai voltar nunca mais, né? Isso aí acabou. A boiada passou. Vitor Birno. No futebol também. Não foi tão alta assim. Mas por que você deu a nota mais alta entre todos nós? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, imagina que eu trabalho numa emissora de televisão, que eu estou trabalhando numa emissora de TV, e a direção tem sua meta, fala com os editores-chefes, com quem prepara os programas em que eu participo, e a gente vai passar o ano inteiro falando do Ibis. Aí, a gente passa o ano inteiro falando do Ibis, e a torcida do Ibis inteira assiste. E alguns mais também assistem e gostam do programa. No final do ano, eu sou demitido porque não deu mais audiência do que a emissora que passou o ano inteiro falando de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco, Botafogo, Atlético Paranaense, dos times do Nordeste, grandes, e dos outros times do país. Eu vejo o Crespo numa situação como essa. Deram uma meta para ele, principal. Ele cumpriu a meta. Cumpriu a meta com louvor. Ele foi campeão estadual. Jogaram o estadual como se não houvesse amanhã. E depois disso, obviamente, tem um declínio na parte física, tem a questão da estafa dos jogadores. O São Paulo foi talvez o único clube que não deu sequer mini-férias para os seus jogadores. Não teve pré-temporada, a não ser uma paralisação curta para a preparação da equipe por conta da pandemia. O time voltou voando dessa preparação. O time voltou jogando muito bem. Teria sido campeão invicto, inclusive, se não fosse um equívoco de arbitragem em um dos jogos da competição, em que não marcaram um pênalti no final da partida. Então, eu acho que o Crespo, para aquilo que o chefe dele mandou, o chefe dele mandaram, ele cumpriu. Lógico que isso não está à altura do São Paulo. Mas aí foi uma questão da escolha da diretoria, não do treinador. E eu acredito que um time é montado ao longo da temporada. Principalmente no futebol brasileiro, quando mal se tem pré-temporada. Até nas temporadas normais, aqui o São Paulo não teve... O São Paulo está na temporada anterior. Vai lembrar, o São Paulo emendou. Não deu uma semana de férias, dez dias, onze dias. O São Paulo emendou. A temporada do São Paulo começou ano passado, com o Fernando Diniz. É a mesma temporada. Não tem nenhuma interrupção entre uma e outra. E aí você arrebenta os jogadores e você não consegue preparar o time durante a temporada. É óbvio que há problemas táticos na equipe. Mas eu não sei se o Crespo, caso tivesse, por exemplo, jogadores à disposição, como outros técnicos que não precisaram passar por isso. E outros técnicos têm bastante desgaste também. Um desgaste desse calendário doentio. Eu chamo de doentio porque ele lesiona mais os jogadores do que os calendários de outros locais. Se o Crespo não teria um time mais bem preparado, uma equipe mais arrumada. Então a impressão que eu tenho é a seguinte, era pra ele resolver isso no ano que vem. Esse ano vai como der. Então é como se você desse uma prova pra um aluno e o aluno tem três horas pra fazer a prova. Quando dá uma hora e pouco, tira a prova do aluno e fala, ó, vai embora. Não dá nem pra ele tirar nota dez, nove, oito. Não dá nem sete. Não dá nem pra cobrar isso dele. Então eu acho que dentro do que era possível ele usou bem vários jogadores. Alguns jogadores ganharam rodagem. Ele indicou o jogador que tem sido o melhor atleta do time, o Rigoni. Ele não pôde indicar muitos atletas. Ele perdeu o melhor jogador do time por uma questão política da diretoria. Ele é vítima de muitas circunstâncias do Monumbi. E eu nem acho, não é uma informação, que a troca tenha sido uma coisa técnica, olhando pro campo de jogo. Eu acho improvável que o Muricy tenha aceito isso de maneira tão tranquila assim. Ele que defende a manutenção de técnico. Eu sei que no São Paulo tem um grupo político que quer o cargo do atual diretor de futebol. Dois grupos políticos, esse, que é o chamado Centrão e do diretor de futebol, foram os que mais elegeram conselheiros na última eleição. E eles foram fundamentais, os conselheiros votam a presidente, preenção do Cazares, que precisa lidar com isso tudo. Eu desconfio que houve pressão, como sempre há nessa hora, pra que esse grupo do Centrão tome a diretoria de futebol. O Cazares era obrigado a entregar alguma coisa. Pra mim, entregou a cabeça do técnico e trouxe o técnico, a gente vai falar depois, que ele queria há muito tempo e que, na verdade, não veio antes porque escolheu trabalhar no Flamengo ao invés do São Paulo. Nesse cenário todo, com mais problemas, eu não vou dar uma nota tão baixa pro Crespo. Eu, inclusive, acho que ele honrou o trabalho de técnico do São Paulo e eu teria mantido se pudesse. Antero, o único questionamento que eu faço em relação a tudo isso que acabou de dizer o Birner é que são cinco meses desde a priorização do Campeonato Paulista, desde as finais do Campeonato Paulista. Não dava pra estar um pouquinho melhor o trabalho, o time do São Paulo? Tá, olha, eu optei pela nota 6 com o raciocínio do Birner inicial. O São Paulo tinha a obsessão e a necessidade de ganhar um título e via o Paulista como essa possibilidade inicial. E foi passada essa meta e ele alcançou. Por isso eu dou o 6. Ele falou, pera lá, o clube precisava, queria. Ah, mas o Paulista... É, o Paulista mesmo. Faz um tempão que ele não conquistava, né? Dentre outros títulos. Mas o Paulista há muito tempo que não vinha. Então ele conseguiu. A questão do São Paulo ter dado prioridade, jogou com tudo, etc e tal. Mas também vamos lembrar de uma coisa, que o São Paulo... Aqui não tem aqui, agora é difícil, se eu virar vai ficar feia a imagem. O São Paulo foi eliminado no fim do ano, se não me engano, na Copa do Brasil e tal. Aquilo que nós falamos do Corinthians, que faz tempo que está... Já 30 de dezembro. Isso, não foi? Então, é. Aí ele ficou com o restante do brasileiro e depois o Paulista. Outros, Flamengo, Palmeiras, o Grêmio, o Santos, vinham com o Pauleira. Foram decidir Libertadores, foram decidir Copa do Brasil. Ok, todo mundo está arrebentado, o São Paulo também. Então, dá para colocar, sabe? Não é tanto assim. Outros também emendaram. Talvez o Flamengo dê um pouquinho de folga para algum tempo. Mas ninguém estava arrebentado em maio, Antero. Só o São Paulo. Olha, assim, Birner... Essa é a questão. Mais ou menos. A construção do time ao longo da temporada, é isso que eu falo. Não estou dizendo agora. Estou dizendo o que aconteceu de maio para cá. Como o treinador pôde trabalhar? Teve mal. Olha, mas eu quero dizer o seguinte. Outros foram desgastados. A questão é que tem mais coisa no São Paulo. E você abordou, Birner. É que a gente sempre enfatiza isso demais. O São Paulo foi o único que não parou e tal. Outros não pararam também. Mas ok, vamos lá. Eu pergunto e faço essa pergunta mais uma vez. Num programa desses aqui, eu falei, deu uma lista de nomes. O São Paulo teve, vamos lá. O Rogério Senne, que está voltando. Alto Ori, Ricardo Gomes, o Balsa, o Osório, quem mais? Carpegiani, teve Emerson Leão, Ney Franco, o Jardini, o Fórum Hamilton, quando toda hora era chamada, Doriva, o Dorival Júnior. Um monte de técnicos. Começo, começo, meio, fim de carreira, novatos, etc. Desde o tri de 2008, 6, 7, 8. Caramba! Será que então o problema sempre foi treinador? Se sempre foi treinador, então o São Paulo escolheu mal seus treinadores. Mas estamos falando aí nomes manjadíssimos. Investimento no time fez, desmontou um monte de vezes, como também vários outros times brasileiros. Para mim, gente, o problema do São Paulo é mais profundo e o Berner, de novo, tocou nesse assunto. O São Paulo dá a sensação, e não é de agora, de ter parado no tempo, em termos de mentalidade de administração. O São Paulo, que era visto como um exemplo, tinha, houve períodos em que tinha, o Morumbi era referência. O seu centro de treinamentos também, o seu centro de preparação, de recuperação, o refiz do São Paulo, era a coisa mais espetacular que havia no Brasil. O pessoal vinha de fora, aqui até para se cuidar, no São Paulo. Os dirigentes do São Paulo tinham aquela, como se falava no Bom Retiro, a panca, a pose, a marra, né? Hoje, sabe? Olha, o pessoal de nível e tal. O São Paulo foi, sabe, talvez parando, foi perdendo terreno nesse aspecto. E ao mesmo tempo, referências que ele tinha negativas, Palmeiras e Corinthians, foram crescendo. Mesmo com os relações que eles têm, mas foram crescendo. Inclusive, em estrutura, campos de treinamento, estádios também, não desprezando o Morumbi, mas estou falando, tem estádios mais modernos. Enfim, são vários os aspectos que levam o São Paulo a ser hoje um coadjuvante. Teve dois lapsos de protagonismo, o que eu digo é chegar ao título, em mais de uma década. A Sul-Americana, aquela de 2012, e o Campeonato Paulista agora. Gente, é pouco, é muito pouco, é pobre para um clube que ganhou tudo. Só não tem a Copa do Brasil, mas ganhou tudo. Era o que dava as cartas, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos, para mim, técnico, é um aspecto de um problema muito maior que o São Paulo enfrenta há muito tempo. Agora, chamou o Rogério de novo, na sua segunda aventura como treinador de São Paulo, mas vamos falar dele daqui a pouco? Então, vamos ver o que vai dar. Agora, eu acho que é inegável, Jean, que o timing foi o pior possível, né? Porque a quarta-feira começa com empresários se manifestando, defendendo seus clientes, né? Orejuela e Benites, e aí, horas depois, o técnico é demitido. E a manifestação era contra as poucas oportunidades que o técnico estava dando para esses elementos, né? Para esses jogadores. E horas depois, tipo assim, ó, ó, a festa é de vocês, tá? Chia que a gente mexe aqui. É essa que fica a impressão, ou não fica? É, exatamente. Parece que você está cedendo a pressões, né? E acho que isso envolve tudo que o Bidner já falou, que o Antero reforçou. Então, claro que isso não é um aspecto positivo nessa decisão. Para mim, a decisão, ela não é correta, e não só por esse timing. Eu acho que você podia... A situação de São Paulo não é desesperadora, não é aquela que... Deixa eu tentar a minha última cartada, deixa eu tentar o tal do fato novo para me salvar do rebaixamento, porque se não for assim, não vai ter jeito. Não é essa a situação de São Paulo. Então, eu não trocaria o Crespo. Eu dei a nota 6, muito por aquilo que o Bidner falou, de o Campeonato Paulista ter sido colocado como uma meta, mas eu acho que também não dá para amenizar muito em relação ao trabalho do Crespo. Por exemplo, eu dei um ponto, um ponto desses seis, é porque é o seguinte, ó, um pontinho você leva porque você conseguiu o Campeonato Paulista. E para o São Paulo, de acordo com a diretoria, o Campeonato Paulista era muito importante. Agora, de resto, realmente o trabalho é ruim. O trabalho não é legal. O Crespo não conseguiu fazer nada e acho que a questão física... Estou contigo, né, essa? Cinco meses depois, dizer que... Inclusive com o São Paulo tendo jogadores que não estavam naquele elenco Campeon Paulista. O seu melhor jogador, por exemplo, não era um jogador que estava à disposição no elenco Campeon Paulista. Então você tinha muitas coisas e muito mais material para trabalhar do que, né, mais do que 60% dos times do Campeonato Brasileiro para fazer uma campanha melhor. O São Paulo faz uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi eliminado de maneira categórica, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, com derrotas contundentes. Verás, duas pancadas. Num dos casos ok, para um elenco melhor do que o dele, no outro não. Então eu acho que, de fato, o trabalho do Crespo não é bom. Mas a minha nota 6, ela se dá pelo... Porque, assim, ele cumpriu uma meta ali. E acho que esse título paulista, ele tem um peso. Então, para avaliar o trabalho que acabou de terminar, eu acho que faz sentido você dar um ponto. O peso para o São Paulo. E aí, pessoal, o que vocês acharam das notas dos comentaristas do Linha de Paz? Pelo que eu tenho visto aqui no canal, grande maioria foi contra a vinda de Rogério Senna. Eu mesmo também não sou um cara tão empolgado com a vinda do Rogério Senna. O pessoal gostava muito do Crespo, eu também gostava. Realmente, o trabalho deu uma estagnada. Mas eu ainda acreditava, por incrível que pareça. Mas agora não tem jeito, é com o Rogério Senna que vamos. E vamos torcer pelo São Paulo primeiramente. E depois, é claro, pelo trabalho do Rogério Senna. E tomara que ele consiga dar um choque nesse elenco. Mas, lembrando que já teve problemas com o elenco, como o Cruzeiro e o Flamengo. Então, a nota 6, 6,5 para o Crespo é mais do que Vagda. Lembrando que grande parte da culpa não é do treinador, né? São dos jogadores. E também não podemos esquecer da comissão técnica e diretoria, que trataram o Paulistão aí como um mundial de clubes. E aí, depois, veio todos os problemas de São Paulo. Contusões, cansaço. E aí, a gente já conhece a história. Tomou uma palada do Palmeiras Aguidratadores, outra palada do Fortaleza. E, deu no que deu, né? Estamos aqui, em outubro, falando de troca de técnico. E o São Paulo, numa situação delicada no Campeonato Brasileiro. Então, deixe aí nos comentários a sua nota pelo trabalho do Crespo. E sua opinião está ok? E hoje tem, né? São Paulo e Ceará. Vamos torcer para que a história do Rogério Senna seja com vitória. E acabe essas zicas de empates. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra. Se você puder, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E, se você ainda não conhece aqui o canal, se tem novidades, se tem notícias de São Paulo, tem vídeo no canal. Saudações de cores e valeu!